E olá o mano ó Tem que ter né, todo jogo tem que ter um bêbado Deve ter bêbado Ih mano ó apareceu o outro ó Mano só tem bêbado aqui cara Ó o piazinho ó, com a panela na cabeça Ih olá 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 galera ó ó ó ó ó ó Ó o que tem lá Peraí foco neles Marcamos marcamos Aqui tem uma flechinha de fogo nele ó Explodiu 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 Ai 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 Mais uma Toma Oh mandou razenga Ih olô Ih apareceu o outro Nossa amanheu muito agora Toma Ó 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 Mandou razenga de novo Errou 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 Nossa senhora Toma Nossa Ah 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 Toma errou 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 É isso mano ó Não pega rapaz que elogio bicho TAMÍO VINDO Toma ai Acertou. Eu nem doeu. Ah, que tanto, mano. Nossa senhora. Bom gol. Opa. Nossa, minha vida, mano. Recupera. Vamos lá. Ah, toma. Nossa. Pula aqui, pula aqui. Pega, mano. Pega, moleque. Acha que eu tô brincando? Ih, olha lá o bundão fugiu. Ah. Ih, ó, ó. Eita. Toma. Acertei. Nossa, mas o meu morro. Puta merda. Ah, mano. Me até pegou, mano. Aí, moleque, ó. Aí, o bichinho. Por atacar, pega. Toma. Aí, ó. Converti, hein. Legal. Ih, ó. Vem, mano. Vem, mano. Toma. Ih, ali, ó. Tá com isso, bicho, ó. Uai. Pera aqui. Vem cá, 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 bichinho. Toma. Aí, ó, ó, ó. Derrubi é tudo, mané. Dá pra lá. Mais alguém, mais alguém. Aqui, ó. Só mais uma. Toma. Rapaz. Bicho é brabo, hein. Aí, ó. Ó, ó, ó. Caraca. Pera aí que lá em cima tem mais, hein. Preciso consertar meu bichinho aqui, hein. Bora consertar ele, ó. Ó. Caralho, que da hora, mano. Toma com esse. Nossa senhora, deitou, hein. Matou. Aqui em cima, ó. Ih, outro fugiu, fugiu. Cagão, cagão, cagão. Tá que pesado. Toma. Mais uma. Toma. Nossa senhora, pisou em cima, hein. Matou. Mais uma aqui, mais uma aqui, mais uma aqui. Toma. Só uma, filho. Deitou já. E ó, apareceu dois, hein. Vem. Chega junto. Toma. Nossa senhora, me deu com isso aqui, rapaz. Toma. Deitou. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Aê. Caramba, hein. Bicho aqui é brabo, hein. Ó, o outro já foi pra lá, hein. Ficou com medo. Com certeza. É, galera. Estamos aqui no Horizon Forbidden West. Pô, jogão, hein. Cê é louco. Esse aqui tá peidando, hein. Bicho tá... Ele vai vim, vai vim. Pra cima, é. Vai tomar só uma. Ficou brabo, ficou brabo. Vem aqui. Mano, tá só com um pauzinho de vida, hein. Peraí que se for mais uma, eu acerto. Aê, porra. Aê, deitou caramba. Ih, galera. Ih, galera. Olha aqui a treta aqui, hein. Toma. Deita aí. Dá na boca. Ih. Vem pra cá. Deita aí. Porra. Ih, ih, ih. Toma. Vai. Toma, mais uma. Deita, mais uma. Ih, caramba. Morreu. Oh, 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 oh. Peraí, 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 peraí. Mais uma. Vem, 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 vem. Toma, rapaz. Te peguei. O que é sentido? Aê, caramba. Mais algum? Vamos me encarar. Bicho, tem motor serra na frente, ó. Olha isso. Véi, que bagulho louco. Muito doido. Olha isso, mano. Ó o bichinho. Não. Não, senhor. Tem que ter uma flecha de fogo no bicho, mano. Ih, mano. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Aquela é do ruim, hein. Vai ser no stealth. Som, 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 som. Vai. Ih, mano. Tem outro ali, ó. Isso é louco. Ó, 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 ó. Morre. Ah, moleque. Ruivinha aqui é braba. É sim. Ih, ó, 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 ó. É minha. Tá no papo. Já tem transporte, mané. Ih, ó. Mas tá cheio de bicho aqui, véi. Toma, deita. Se eu achar um caldeirão, posso pegar os dados dele. Sabia, não? Converter esse bicho aí, mano. Que nada, vamos matar, rapaz. Toma, deita. Ó, ó. Toma. Ó, senhora. Me toco. Vem, 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 vem. Vai chamar nada. Vai pra lá. Aí, caramba. Toma. Uh. Desonimido. Machucou minha perna. O bichinho tá quase... Olha, ó, o bicho tá fascando, ó. Olha, ó, vai quebrar. Qual foi desse bicho aqui? Que? Eu nunca nem vi. Ó. Tomou. Ih, vai deitar, vai deitar. Bicho, é rápido, mano. Você vai morrer. Pegou. Pegou. Nossa. Meu Deus do céu. Você é louco, mano. Ih, peraí, mano. Que agora vai, hein. Toma. Vai, mano. É isso aí. Qual foi, qual foi, qual foi, qual foi? Vai vim? Ih. Taca fogo, bicho. Vagabundo. Pega a mané. Toma, mané. Haha, me to nas pernas. Aí, nocauteia. Boa, moleque. Pega o otário. Congela. Pega fogo agora. Você é louco, mano. Você tá doido, muito bravo, esses bichos. Nossa, tem mais aqui em cima, mano. Pega aí. Peraí, me escondi, me escondi, mano. Estou ali, estou ali. Olha, olha, olha. Pish. Ó, 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 ó. Fica quieto na tua aí, Eloy. Veio lá os bichos nadando, ó. Olha isso. Pegar o bicho de surpresa, peraí. Toma. Mais uma. Toma. Qual foi, vai atacar? Não consigo. Mais uma. Morreu, 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 morreu. O bicho tava nadando aqui, velho. Ó, mano, tem uma flor do rio aqui, ó. Eu vou pegar, hein. Ih, mano, tem um maluco aqui, ó. Olha. E aí, fio. Que que deu? Não interessa. Ó, 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 ó. Chegou o bicho, ó. Da hora, mano. Igual reded o bagulho. Ih, galera, ó. Voltamos aqui naquele mesmo lugar, hein. Treta. Toma, deita. Lá, ó. Ih, meteu o ranzenga. Ih, meteu o ranzenga. Toma. Pisa. Pisa, mano, pisa. Toma, coice. Já era. Ih. Sai daqui, mano. Ih. Hoje, mano. Ai, sai, sai. Hoje, mano. Nossa senhora. Tão puto esse bicho aqui, hein. Ó, 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 ó. De novo, de novo, de novo. Pula lá, pula lá, Eloy. Peguei, acertei, hein. Acertei. Acertei mais um, acertei mais um. Peguei. Peguei na corrida esse, hein. Pegou, deitou. Esse deitou, hein. Deitou, deitou, deitou. Ó lá, ó lá, ó. Toma. Fui. Deitou. Tem mais algum, tem mais algum. Lá em cima tem um, hein. Hup. 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 Bicho forte, mano. Ai. Nossa senhora. Não tenho cura. Fudeu. Fudeu, não tenho cura, mano. Faça isso aí, faça isso aí, faça isso aí. Então, galera, vou finalizar por aqui. Trouxe aqui o Horizon Forbidden West. Jogão, hein, mano. Nossa senhora, rapaz. Olha, olha, olha o lugarzinho aqui, hein. Eixe. Então é isso aí, galera. Nós. Valeu. Fuuui. Tchau. 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 Obrigado.